O tema que entra em volta a chegar ao ponto de resfriado, pensa-se, me estüpou. O que Deus tem em frente e me estupou? Mas eu me estupou muito com a gente que não nos tocou, a mal é que surrender a Deus. E Deus nesta hora, ele é fantaseia, que chega com o sentimento de uma poeta, que ele morreu e foi o seu pecado, que ele jogou o pé e foi o seu pecado, que ele jogou na vida e pela sua vida. Por isso que eu estou de cisturado, como é que tem aquele dobrado, como é que tem aquele que teus, Agora é que Deus tem que crer na tua vida, e é assim que Deus tem que passar na tua vida. Eu fico muito feliz na minha vida, na minha vida. Agora é Deus o alto e pregocido, porque eu creio, eu creio em Deus o seu estilo. E é assim que você tem que crer em Deus que você serve. Amém? Amém. 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 Amém.